Então, nós já estamos aqui com o nosso convidado especial no dia de hoje, ele está fazendo parte do programa da Tamires, que é o nosso amigo Cristiano Barzon, ele que é da Farmácia e Manipulação Labordaire. E a última vez que ele veio aqui, nós falamos sobre a Labordaire, um pouquinho para você ficar ciente do que ele faz, e também falamos da Export. Então, gente, essa Export dá muito o que falar. Tem muita coisa boa, muitas novidades, eu só de lembrar dela já fico salivando, né? Porque tem muita coisa boa. Boa noite, doutor. Boa noite, Tamires. Tudo certinho? Tudo certo, mais uma vez obrigado pela oportunidade. Mas é muito bom ter você por aqui, porque hoje nós vamos falar então da nossa Export, porque a Export, quando a gente fala dela, eu principalmente já lembro do sorvete, né? E a novidade do sorvete? Logo? É, em breve agora, a gente já vai anunciar. Dentro de poucos dias, gente? Isso. Assim que estiver já tudo pronto, por que não está pronto ainda, doutor? Para que as pessoas que estão com tanta pressa possam entender. Na verdade, assim, toda a parte técnica do sorvete, ela já está pronta, né? Máquina, ajuste de máquina, tudo. É mais a questão de cadastro no sistema. Então, a gente teve que gerar combos, né? Gerar cadastro, mudar alguma coisa na formatação. Não é fácil, gente. É muito burocrático. É. E aí, agora, eles já praticamente já finalizaram, né? Então, agora, o pessoal está passando por um treinamento, né? E aí, a gente já acredita que até sábado, início da semana, a gente finaliza os treinamentos. Aí, a gente já passa a anunciar quando que a gente vai estar começando aí. Já que nós estamos falando do sorvete, que é uma coisa boa demais, esse sorvete, ele vai ser vendido na casquinha, no copinho, como que é? Inicialmente, ele vai ser vendido no copo, né? Então, vai ser uma porção única, né? E aí, com uma variação enorme de combinações, né? Então, tem coberturas. Coberturas, né? Vai ter as castanhas, as frutas, né? Então, vai ter ali sempre três, quatro tipos de frutas, né? Então, é como se fosse uma sorveteria saudável, né? Mas é uma sorveteria saudável. A gente pode pensar assim, sabe aquele negócio que você pensa assim, vou tomar um sorvete saudável, delicioso e saudável. Isso que, né? Você já se sente bem, né? Vou tomar um sorvete saudável. Não é aquele sorvete por açúcar, gordura, né? Que, geralmente, é assim e que são saborosos também. Mas só que esse, você vai tomar bem consciente, porque ele é saudável. É, hoje, na verdade, é a grande prova de que você consegue seguir uma dieta saudável, né? E de maneira gostosa também, né? Você já imaginou? Você chupar um sorvete que não tem gordura, que não tem açúcar, né? Que não tem lactose, não tem glúten, né? Então, isso é muito legal, né? Então, assim, a gente vai trabalhar bastante, o público geral, as crianças, né? Mostrar, realmente, para as mães que é possível ter um sorvete saudável, né? E gostoso, né? Então, assim, agregado a tantas outras coisas que dá para se combinar ali. Coberturas, castanhas, frutas, né? E tantas outras coisas. Verdade. Você falou em público, criança. Qual que é o público-alvo do nosso sorvete, né? Suplementação, vitaminas. Qual que é o teu público-alvo? Então, na verdade, essa questão do público, da exporte, é uma coisa que mudou muito ao longo dos anos, né? Porque, se você pegar ali há 15 anos atrás, né? Então, o público direcionado à suplementação era mais o público atleta, o público que treinava pesado, academia, bicicleta, né? Musculação, então precisava. Exatamente. Então, assim, com o passar do tempo, as pessoas foram entendendo, os profissionais também, do verdadeiro significado do suplemento, né? Que nada mais é do que um produto, né? Que se enquadra em qualquer pessoa, né? Pode ser um idoso, pode ser uma criança, pode ser uma pessoa que treina, uma pessoa que não treina, né? Desde que ela realmente tenha uma necessidade baseada naquele produto específico, né? Então, por exemplo, se você pegar uma proteína, o whey protein, talvez a proteína mais consumida do mundo, um dos suplementos mais consumidos do mundo, né? Ele pode ser usado quando você, na tua dieta ali, com o teu frango, a tua carne, o teu ovo, né? O teu peixe não é suficiente, né? Então, vamos dizer que... Tem que ter um complemento. Exatamente, né? Então, vamos dizer que pra você ter uma vida saudável, né? Pra você acordar bem, pra você estar disposta, né? Pra você ter uma memória legal, uma imunidade legal, vamos dizer que você precisa ali de 100 gramas de proteína por dia. Mas com a correria do dia a dia, a gente sabe que adquirir 100 gramas de proteína através de um frango, de um bife, né? De uma carne bovina. Ou comer uma dúzia de ovos. Exatamente, é muito difícil, né? O carboidrato é mais fácil, né? O arroz, a batata, o pão ali, a gente tem o mais disponível, né? E mais fácil de fazer. Exatamente. Então, vamos dizer que você, do 100 que você precisa, você consegue adquirir só 70, né? Então, você precisa suplementar os outros 30, né? Então, você usa o quê? O whey protein como alternativa pra suplementar. É isso que a nutrição faz. É isso que os nutricionistas fazem na clínica, né? Então, justamente, utilizar a suplementação quando ela é necessária pra aquele determinado paciente, pra aquele determinado consumidor, né? Porque quando eu ia pra academia, anos atrás, que falava de suplemento, já pensava na pessoa bombada. Aquela situação toda, né? Que tudo isso mudou. Você pode ver que até a indústria de suplemento, eles mudaram o estilo de embalagem, né? Antigamente, as embalagens eram muito voltadas pra aquele pote preto, né? Aquela embalagem de fogo, aquela embalagem mais agressiva. Vermelho escuro. Exatamente. Aqueles atletas, né? Fortes na embalagem, né? Isso acabava que meio que selecionando, nichando muito um determinado público, né? Então, hoje as embalagens são mais clean, são latas, na cor branca, mais clara, traz mais o natural, né? Porque isso remete saúde. Exatamente. Então, assim, você consegue atrair todo o público, né? Hoje você tem pacientes da terceira idade que entram numa loja de suplemento numa boa pra comprar. Antigamente não tinha muito isso, né? Então, isso é muito legal também, né? Levar até as pessoas, o que realmente é um suplemento que pra Anvisa é classificado como alimento. Tanto que suplemento é isento de registro, né? A Anvisa entende que suplemento alimentar, uma proteína, um carboidrato, ele é um alimento, né? E por isso que ele é isento de registro. Olha que bacana. Porque nós falando aí da pessoa, pra gente conseguir o número correto de proteína, vitaminas, proteínas, ou coisa assim, imagina quando uma pessoa, então, faz cirurgia bariátrica. Ela fica deficiente de tudo. Exatamente. Não fica? Exatamente. E assim, um pós-cirúrgico, por exemplo, um caso específico igual a cirurgia bariátrica, as refeições líquidas, né? É importante, né? Então, você precisa de proteína líquida, carboidrato líquido, né? E às vezes o alimento naquele momento, arroz, feijão e a carne, ele talvez não vai trazer tanto bem naquele momento, né? Então, por isso que os médicos, eles recorrem, né? Os nutricionistas, eles recorrem às refeições líquidas, né? Então, se você pegar um whey protein, é muito prescrito. Sim, uma bariátrica é, né? Uma albumina, por exemplo, que é a clara do ovo em pó, ela é muito utilizada, né? Então, você vê que já foge do atleta, né? Já vai pra um público totalmente diferente. Totalmente diferente, exatamente. Porque nós temos que ter a quantidade certa, pra que vocês possam entender de proteína e vitaminas, proteínas do nosso organismo, né? Para não termos uma venice precoce e tudo mais. Você ficar deficiente, você ficar sem energia. Então, tudo isso está envolvido. E hoje nós temos uma gama muito grande de tudo isso. Exatamente. E onde que nós encontramos? Exatamente. Então, a export é hoje uma alternativa pra te levar a tudo isso, né? Então, assim, a gente sempre recomenda que quando você quer estabelecer uma dieta, que você procure um profissional especializado, né? Como pra tudo hoje, né? Sim, claro. Que é realmente o profissional que vai te orientar, né? É o caminho certo de como você deve seguir, né? E hoje a gente sabe que na correria do dia a dia, a nossa refeição a gente deixa muito a desejar, né? Sim, ela fica magrinha, sem vitaminas, sem nada. Então, às vezes tem pessoas que nem almoço, fica só naquele pãozinho com café. O mesmo que ela comeu de manhã, ela vai comer no almoço. Exatamente. Onde que tá as vitaminas e as proteínas que nós precisamos tanto? Do verde, da verdura, né? Os legumes. Exatamente. Então, assim, o nosso organismo, ele é como se fosse uma máquina, né? Então, pra tudo, né? Pra você visualizar alguma coisa, pra você falar, pra você andar, né? Pra você tá disposto... Pra que a engrenagem funcione bem. Você precisa consumir. Você precisa de combustível, a gente fala, né? E o combustível tá onde? Na alimentação, né? A gente sempre prioriza a alimentação em primeiro lugar, né? Então, se você precisa de carboidrato, você vai atrás do arroz, da batata, do pão. Se você precisa de proteína, você vai atrás da carne, dos derivados do leite, do ovo, do peixe, do frango, enfim. Se você precisa de vitaminas minerais, você tem os vegetais, as frutas, os legumes, né? Se você precisa de fibra, você vai atrás de alguns cereais, né? Então, assim, nós precisamos de uma variedade enorme de alimentos todos os dias na nossa mesa. E que não dá tempo de fazer, às vezes, nem um terço disso. Exatamente. E é o grande desafio dos nutricionistas, né? Então, assim, eu tenho vários amigos nutricionistas, né? Então, o grande desafio deles é justamente isso, né? Como eu vou compor uma necessidade daquele paciente só com alimento? E aí entra muito forte a suplementação, né? Então, a exporte entra forte nessa parte, né? É de que forma que eu posso utilizar a exporte para suprir aquela necessidade que na alimentação meu paciente não tem, né? Então, ali você tem shakes em pó, você tem cápsula, você tem barrinhas, né? Em tudo. Você tem líquido, né? Então, para cada necessidade você tem uma apresentação. Então, isso que é bastante legal, né? Às vezes as pessoas ficam se perguntando assim, mas, puxa vida, eu vou ter que comprar quantas lacas? Então, uma lata disso, 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 disso. Mas nós podemos encontrar também, vamos falar assim, nosso pote, a nossa lata, que a nossa deficiência, as proteínas, por exemplo, e você tomar, não sei se toma duas vezes por dia, ou três vezes por dia, e de que forma toma, se é em forma de shake, como que é? Então, na verdade a gente vai até utilizar depois um novo momento para a gente estar falando de cada uma delas, né? Isso, olha que bacana. Isso é importante. Aí está falando ali sobre a proteína, enfim. Mas, assim, para cada necessidade é justamente o que você disse, né? Para cada necessidade eu tenho um produto que é... O produto específico. O ideal para mim, né? Às vezes eu preciso só de carboidrato, eu já consigo na alimentação obter a proteína que eu preciso, né? Então, eu preciso só de carboidrato, então é um determinado produto. Às vezes eu consigo obter carboidrato, fibras, gordura, vitaminas minerais, então eu preciso de proteína. Então, é um produto que a outro paciente, outro consumidor precisa, né? Então, cada um tem uma necessidade, né? Verdade. Essa semana eu estava... Eu gosto muito de ver vídeos e matérias a respeito, né? Da área da nutrição, que eu acho muito importante. Nós temos a nossa nutróloga que já veio aqui no programa também, a doutora Fernanda, que veio de São Paulo. Um abraço para a senhora, que Deus abençoe. Ela está aí esperando o bebezinho agora por esses dias. E, a qualquer momento, ela volta no programa para falar um pouco mais. Mas, quando a pessoa começa a fazer dieta, a primeira coisa que ela faz é o quê? Cortar, literalmente, o carboidrato. Quer dizer, cortar, literalmente, a energia. É, hoje, na verdade, a gente acredita muito no... Hoje, assim, a ciência é extremamente importante, né? Os profissionais da saúde, eles não conseguem caminhar sem a ciência, né? Porque é através da ciência que você tem as comprovações do que realmente é correto e do que não é. Só que, hoje, muitos profissionais, inclusive médicos, eles estão aliando a ciência, né? Às evidências em constó. Então, muitas coisas estão sendo praticadas, né? Através dos resultados que você tem no dia a dia, né? Então, isso é muito importante também, né? O que eu estou utilizando para aquele determinado fim e o que eu estou obtendo através disso? Nossa, eu estou tendo resultado, então vou replicar. Então, isso é uma coisa que está acontecendo bastante também, né? Ali, a ciência, que é extremamente importante, as evidências da prática do dia a dia, né? Verdade. Doutor Cristiano, a Laborderme, a farmácia de manipulação, se alguém precisar de um produto manipulado, manda a via receita, você faz e você envia via correio, né? Uma coisa assim. Você manda para fora de Maram, porque eu sei que você faz isso, para Mato Grosso, tudo, Paraguai. Assim vai. Agora, se uma pessoa, pessoas acamadas, pessoas com câncer ou coisa assim, que precisam deste produto, que precisa da suplementação, das vitaminas, das proteínas, como que você faz? Hoje, na verdade, a mesma logística que a gente utiliza para a Laborderme, a gente já utiliza para a Export também. Olha só, gente, que bacana. Preste atenção, hein? Então, assim, a gente atende o Brasil inteiro, né? Tanto com a Laborderme, como com a Export, né? Que chique. E na região, a gente tem uma grande vantagem, né? De ter ali viajantes, né? Diretamente ligado a nós, com entregas diárias. Olha que bacana. Então, assim, eu consigo de terça a sábado, entregar um produto, por exemplo, em Autônia, amanhã, que você pediu hoje. Então, você pede um produto na Export hoje, amanhã vai estar lá em Autônia, nos balcões de entrega, né? Então, para cada cidade, a gente tem os locais de entrega, onde você pode chegar e retirar, né? Nossa, que bacana. Então, você faz o pagamento pelo Pix, ou pelo link, através do cartão, né? Aí o produto já vai estar disponível para ser entregue para você, né? Eu fico muito feliz em saber disso, porque quantas pessoas estão acamadas e que precisam de suplementos. Exatamente. Para continuar a vida mais tranquila, com mais saúde, qualidade de vida, né? Elas estão em recuperação e, às vezes, precisam disso. E o legal da Export, também, eles também, ao longo dos anos, né? Que talvez é uma das coisas mais importantes e é o que a gente quer trazer com mais evidência aqui, nos programas, é justamente a qualidade do produto a ser obtido, né? Hoje a gente vive num mundo, assim, de muita falsificação, né? Acho que em várias áreas, né? E é verdade. Infelizmente. Então, quando você vai lidar com saúde, né? Quando você vai lidar com medicamento, quando você vai lidar com suplementação, onde você tem que ingerir algo, né? Para reparar um dano, né? Uma patologia ou para prevenir alguma coisa, você tem que pensar muito no que você vai fazer, né? Porque uma coisa é você comprar, às vezes, um celular. Uma coisa é você comprar, às vezes, uma panela, né? Um eletrodoméstico, né? Que não está ligado diretamente com a tua vida, com a tua saúde. Coisas bem diferentes. Exatamente. Então, a gente tem visto muitos problemas, né? A nível nacional, né? Justamente de pessoas, às vezes, não ter noção de onde comprar, qual o produto ideal, né? A questão da qualidade, né? Então, assim, uma das grandes vantagens da export é justamente isso, né? Nós somos profissionais, né? Nós temos ali farmacêuticos, nutricionistas, mas nós temos uma gama de profissionais por trás de nós, especialistas em cada área, né? Então, hoje, por exemplo, se eu quiser falar de aroma, eu tenho aromistas ligados diretamente a nós, né? Então, eu quero desenvolver um aroma de chocolate, eu já sei aonde eu vou. Eu quero desenvolver, eu quero ter um conhecimento mais aprofundado sobre uma proteína. Eu já sei o especialista de proteína onde eu me recorro, né? Então, ao longo desses anos, a export, ela se tornou muito forte, e a Laborderm também, justamente por causa dessa parceria, né? Então, é o que a gente quer trazer bastante forte aqui. E é o que o público tem muita dúvida lá no nosso dia a dia. É uma carência muito grande. Exatamente. Aonde comprar, qual comprar, né? Qual a diferença desse pra aquele, né? Então, assim, é interessante que a gente realmente tenha uma referência, né? Onde a gente possa recorrer numa dúvida, né? Às vezes a gente tem cliente do Mato Grosso, né? Que às vezes liga, ah, nossa, mas vocês poderiam estar na TV, vocês poderiam estar na internet, porque essa minha dúvida é a dúvida de mais 10 amigas, é a dúvida de mais 15 amigas, né? E é verdade. Então, esse é um dos grandes motivos que realmente nos trouxe aqui, né? E que faz a gente, com toda motivação, seguir, porque são temas de grande relevância, né? Verdade. Eu vou deixar aí no rodapé do vídeo pra vocês, o contato pra vocês, né? Adquirirem o suplemento, se eles quiserem, ou até mesmo pra conversar com alguém, né? Sim, sim. Então, nós vamos deixar um telefone, vamos deixar o endereço, tudo direitinho, no rodapé do vídeo pra vocês. Pode anotar. Cristiano, eu vou te deixar bem à vontade, deixar o teu recado. É, mais uma vez eu quero agradecer, né? Você, agradecer todo o público de casa, né? Agradecer meu filho, mais uma vez, que tá me vendo, minha esposa. Abraço. Agradecer toda a equipe da Borderma, toda a equipe da Esporte. Que ninguém trabalha sozinho. Que realmente, sem eles, a gente não consegue chegar onde realmente a gente quer, né? E a gente espera voltar mais vezes aqui. Que Deus te abençoe grandemente. E sucesso. E vamos torcer que o nosso sorvete venha logo, porque eu também estou água na boca, não vejo a hora de experimentar. Tá tudo pronto, gente. Estamos aí, nós finalmente. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima. Amém. Amém.